Ei, 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 ei Avinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que te chama, o desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em baixo Olha menina, tudo é se exibindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo Basta bunda, bunda daquela área, quebra o propósito Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo